Olá, neste vídeo a gente vai tentar responder a pergunta enviada pelo acadêmico de medicina Bruno Zampaolo. Por que, afinal, o câncer causa emagrecimento? Bom, antes da gente responder a pergunta propriamente dita, a gente tem que esclarecer aqui uma questão de nomenclatura. Bom, quando a gente está falando de câncer, a gente está se referindo a uma neoplasia maligna, segundo o livro de patologia do Robbins. Agora que a gente já esclareceu a nomenclatura, outra coisa a gente precisa esclarecer também, é que nem toda neoplasia maligna vai causar emagrecimento, mas se tem as que causam, vamos tentar explicar aqui o porquê que elas causam. Bom, eu não sei vocês, mas eu antes de estudar a questão do emagrecimento, da caquexia no câncer, eu achava que a pessoa com câncer emagrecia porque de alguma forma o câncer sugava as energias da pessoa. Pô, é uma massa que está em crescimento, logo ela vai demandar mais um aporte energético. Uma outra coisa que reforçaria essa teoria de que o câncer ele suga nossas energias é porque o câncer ele é bem localizado por aqueles exames de imagem chamado PET-CTs. O PET-CT ele vai identificar, vai escanear o seu corpo inteiro e vai ver em qual órgão que capta mais glicose, ou seja, qual órgão que está demandando uma maior necessidade energética. E curiosamente os tumores, os cânceres, são os que mais têm esse marcador de glicose quando você faz o PET-CT. Mas vamos ao que a literatura diz. Ponto número 1. Bom, o paciente com câncer ele pode não estar conseguindo comer simplesmente e essa é a causa básica do emagrecimento dele. Imagina só um tumor na boca ou mesmo um tumor de faringe, um tumor de esôfago ou um tumor de estômago. Com esse tipo de neoplasia, o paciente ele não vai comer porque simplesmente ele não consegue comer. Ele vai tentar comer alguma coisa e não vai conseguir deglutir, não vai conseguir engolir, vai ter disfagia ou vai ter uma sensação de desconforto gástrico e aí ele diminui a ingesta, assim ele emagrece. Outro fato que poderia explicar o emagrecimento é uma simples perda de apetite. Alguns tumores, eles podem produzir substâncias anorexígenas, como por exemplo o TNF-alpha. Com isso a pessoa vai perdendo o apetite dela, consequentemente come menos, consequentemente acaba emagrecendo com o tempo. Mas vamos aqui à grande questão da pergunta, como que uma pessoa com hábitos alimentares normais, tendo um câncer, acaba emagrecendo? A grande resposta para essa questão se encontra nas caquexinas. Essas substâncias chamadas caquexinas produzidas pelo câncer, elas são responsáveis por dois principais fatores. Primeiro, ela vai causar uma mobilização de gordura, vai causar um consumo da gordura do tecido adiposo que a pessoa tem. Em segundo lugar, ela vai inibir a tradução do RNA mensageiro. No que que isso vai resultar? Vai resultar em inibição da síntese proteica. Consequentemente, vai ocorrer uma redução do tecido muscular esquelético com o tempo. Exemplos de caquexinas produzidas por cânceres, a gente tem aí o TNF-alpha, a interleucina 6 e a interleucina 8. Então, a base da explicação do emagrecimento sem mudança de hábitos alimentares vai estar aqui nas caquexinas produzidas pelos cânceres. Bom, e é isso aí. Valeu galera, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, pode dar a sua força aí, dando um joinha pra gente. E você também pode mandar a sua pergunta lá pro canal Resumed ali no e-mail canalresumed.com ou mandar sua pergunta aqui nos comentários aqui embaixo. Valeu, falou, tchau.